Acompanhando, checando os textos, não viram pra um ano não. Então é a tebona, vocês viram? E tem a tebinha que é aquela que eu trouxe, deixa eu ver, a sua, a sua não é a tebinha? É essa aqui. É essa, olha, é bem mais fácil de carregar, tá? Agora, a tebona é contemplada, mesmo que vocês me trazem pra aula, porque ela tem boas notas de... Na parte do crítico, no lado da Pé, também. Ah, minha filha, paguei, porque estava lá em promoção, R$ 165,00. É isso, 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 é isso. E também tem a teologia do apóstolo Paulo, muito bom. Tem mais algum dele, pastor Antônio? Não, eu estou produzindo uma obra dele agora. Ainda não? Ainda não. Está no pré-lo só? Está legal. Então a gente perdeu, entre aspas, a primeira aula só com o capítulo 1, né? E que a gente viu uma visão aí gloriosa, uma visão estranha, cheia de simbolismo, né? Mas o que eu mais quero que vocês retenham dessa visão, ao invés de ficar com teorias conspiratórias e ver como que chama UFOs, análises espaciais ou não sei o quê? É, o UFOs é a sigla para Ana Identify, põe o nome. Ó, o língua do nervo. Isso, obrigada. E aí, eu, depois que eu li o comentário, eu acho que ela é espetacular, não também por causa das teorias que eles põem, muitos autores do dizer que é uma figura com problemas psicopatológicos sérios, né? É uma visão e simbolicamente, eu acho que ela tinha que ser espetacular para dar essa chacoalhada no próprio Ezequiel e, ao mesmo tempo, para demonstrar que, mesmo tendo, né, começado a se romper, o que ainda não foi o total exígio, né, o homem, a terra, sei lá, o terra e o homem, tudo bem, e Deus, né, mesmo tendo começado a se romper isso, ele aparece num outro espaço, que não é o espaço sagrado de Jerusalém e Dari no templo, e dá um recado de que ele não vai abandonar, ele não vai quebrar esta relação, embora esta relação, daqui a seis anos, será quebrada, porque o Judá vai cair na mão dos babilônios de vez. Por enquanto, aqui, em 500, olha, 586 é o exílio, 590, quando ele tem a visão, 593, né? É, 593, né? Enfim, aqui ainda você tem um cerco a Jerusalém, né? Você tem, você tem, está começando, mas, mesmo que isso se rompa, para mim, a mensagem de Ezequiel é que isto não vai se romper. Mesmo com o julgamento que vem todo agora, depois a gente vai entrar a partir do capítulo 4 até o 24, né, com todos os julgamentos contra Israel e Judá, né, com tudo que vai acontecer, você depois tem a contrapartida, e nisso o livro, literariamente, é muito equilibrado, quase que o mesmo espaço para as maldições e para o julgamento, você vai ter para a restauração, né? Para, principalmente, mesmo os capítulos 40, 48, muitos autores consideram a adição posterior, não importa, a gente recebeu um texto assim. Então, você tem, realmente, um equilíbrio muito forte e muito simétrico, né, entre a maldição e depois a restauração, né? Então, a gente vai começar agora o capítulo 2. Ainda vai ser uma leitura mais lenta, tal. Depois, quando começar as maldições contra as nações, contra Israel e Judá, tal, a gente já vai poder começar a fazer mais em blocos. Mas esse início é muito importante, até mesmo para a gente ter uma leitura mais detalhada, e alguns problemas textuais que eu quero mostrar para vocês e que vocês entendam como, independente da forma que vocês forem utilizar o texto para estudo próprio, para estudo para a faculdade ou para pregar, não importa, é bom que vocês dêem um tratamento mais responsável, sabe? não achando que tudo é tão claro, simples e unívoco, aquele que tem uma única voz. Então, de antemão, eu já digo, tudo que eu der aqui como interpretação é, provavelmente, não é a interpretação, é uma das. E tem lugares que a gente vai ver que eu coloco mais de uma interpretação e daí é discutível, cada um pode enxergar dentro, até conforme os seus objetivos. E, às vezes, gente, uma interpretação ao lado da outra, elas não são excludentes necessariamente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Quando um texto é muito rico simbolicamente, essa função dele, ele leva a duas, três interpretações, dependendo e individuando o que eu queira explorar. Isso não significa que uma necessariamente exclua a outra. É essa a riqueza de um texto em que você tem uma linguagem, não que a gente vá fazer uma interpretação alegórica por si, mas tem partes da Bíblia que você tem que ter interpretação literal e não é ficar em cima do muro, dizer, aqui eu vou ser literal, aqui eu vou ser alegórico. Isso é um problema seríssimo, que, inclusive, dá grandes divisões, né? Denominacionais. Mas o simbólico é que parte do texto vem pra fora. O alególico é quando começa a jogar coisa. Exatamente. Exatamente. Aí você tem um problema, né? É o caso é do ufo. Aí ele começa a jogar coisa em cima. É, exatamente. Né? E aí a escola de Roma tentou fazer um equilíbrio entre isso, né? Entre Antioquia e Alexandria. E Alexandria, né? Então, agora eu voltei lá pra trás, né? Da onde começa? Porque a exegese, a interpretação, tudo bom, Léo? A interpretação, a exegese, ela começa já, já no próprio período apostólico. Outra coisa, gente, é... Claro que vocês vão ter coisas que, mesmo eu sabendo que eu vou ter a cópia, eu gosto de anotar, tal. Mas não entrem numa... não fiquem tenso. Eu vou ter duas semanas, eu vou fazer a postiguinha com vocês. Tudo bem? Combinado? Ok. Não digo que eu vou pôr tudo o que eu vou falar aí de dentro. Mas vocês vão ter as linhas principais de cada... Ou versículo, ou versículo, ou brujinho de versículo, por isso eu prometo que vocês vão ter. Então, não fiquem naquela ansiedade de anotar tudo o que eu tô falando. Tentem relaxar, fazer uma leitura junto comigo. Nós vamos fazer uma leitura juntos. Tá bom? Que bonitinho, quando o Papa falou, eu quero que primeiro vocês me abençoem. Você já viu algum Papa fazer isso? Aí ele me conquistou. Aí ele me conquistou, não. Gente, presta atenção. Vamos perder de foco o capítulo 1. No capítulo 1, você teve... Dos elementos sensoriais, qual que prevaleceu no capítulo 1? A visão. A visão. Então, não perca isso de foco. Ele teve o quê? Uma visão. Gente, uma visão é uma visão. Não necessariamente todos esses elementos estranhos, esses quatro seres, com quatro cabeças, com não sei o quê, com não sei o quê, seja uma realidade. Vocês estão entendendo? É uma visão. E é uma construção também literária, no sentido de mostrar a grande glória divina se mostrando, se apresentando para esse povo exilado. Entendeu? Então, não necessariamente realmente teve aquilo. É uma visão como ele disse. E daí os dois. Qual é a primeira partezinha do versículo? As três primeiras palavras. Ele disse. Ele disse. Todos são. Ele disse. Ela disse. Ela pode. Então, você já tem, olha, começa agora a formar a noçãozinha de conjunto. E a gente vai fazer isso com cada parte do livro, tá? Você desloca do visual para o auditivo. Então, no capítulo 1, que predomina o aspecto visual, a visão dele, uma visão bastante estranha, uma visão bastante rica e simbólica. Você, agora, ele viu. Então, a presença de Deus está lá. A presença da divindade. Não pode falar de Deus. A presença da divindade está lá. Agora, ele vai escutar. E olha que interessante. O Rosé é aquele que vê. O Rosé e o mais o Nabi, né? Vamos dizer que a gente traduz como profeta, mas é aquele que traz a mensagem falada, né? Na realidade, um profeta em português, de uma origem grega, que não explicita muito exatamente o que... Porque profeta é ver antes, né? Ver o que vai acontecer. Ela está etimologicamente falando, não é isso, padre? E não é necessariamente profeta. Vamos começar a tirar da cabeça. É uma aula que eu já dei. Quem já é meu aluno já sabe o que é profeta. O profeta não é aquele que vê as coisas antes, gente. O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus. É aquele que Deus escolhe. Ele não é uma opção dele. Não é uma opção dele. Muitas vezes, ele nem quer. Ele nem quer. E nós vamos ver esse sub-discurso aqui. Nós vamos ver. Porque tem profeta que diz, olha, veja bem, né? Começou com Moisés. E diz, olha, Deus, me chama não, que eu sou meio gaga, não falo muito bem, eu não tenho, não estou muito... Não tem escolha. Não tem escolha. A escolha é divina. Não é o profeta que, ah, eu vou resolver ser profeta, eu vou abrir a igreja, você fica no casta, e eu vou começar a entender. Aí você tem, vamos pôr, eu nem vou pôr a palavra profeta, eu vou pôr o mensageiro de Deus. É aquele que faz a ponte de Deus, aqui você tem o profeta, e aqui você tem o homem. O profeta é que faz essa ligação. Volto a dizer, não significa que ele não possa ver algumas coisas que irão acontecer. Mas não é o principal, não é o que define ele. O que define ele é essa relação. Eu vou ser a ponte entre Deus e o homem. Por escolha divina. Ele está assim, ele está passeando, assim pela caixa, para você. Não, Deus, eu não, pelo amor de Deus, não. Não tem escolha. Entenderam? Então, ele teve a missão, agora ele vai escutar a palavra. A gente diz que essa parte é a vocação de exibir. Quem é meu aluno já sabe, mas vocação, gente, não é bom. Ah, eu tenho muita vocação para dar aula. Não, não é nesse sentido, é de vocação, é de chamada. É de chamada. Tudo bem? Então, aqui nós vamos ter a vocação de Daniel, o chamamento. Eu acho que, em português, se pusesse o chamamento, ficaria mais próximo do que é, porque, infelizmente, pessoas que não têm a oportunidade de ter uma leitura da Bíblia um pouco orientada com bons comentários, ou mesmo assim, vão achar que vocação ele vai ser profeta porque ele nasceu para aquilo. Não é nesse sentido. É de vocarem, de chamada. Esta voz ou a voz me disse, filho do homem. Essa expressão, eu já falei que é fora de Daniel, é a mais utilizada em Ezequiel. É específica de Ezequiel. Ponte em pé e falarei contigo. Muito bem. Então, agora eu vou pegar a colinha aqui, que eu falo mais que a boca, para não me perder. Porque eu já falei para vocês que há um deslocamento do visual para o auditivo, né? O Rosé e o Nabi, visionário, e aquele que é chamado por Deus, os dois juntos, é o que a gente chama de profeta. As narrativas aqui que começam de vocação ou de chamamento, geralmente envolvem uma visão teofânica seguida do chamamento propriamente dito. Então, o que eu estou passando aqui para vocês, com um estudo de caso, que é o de Daniel, nesses dois primeiros capítulos, é que você tem uma estrutura nisso, que se repete em muitos profetas. Não todos, necessariamente. Nem tudo aparece em todos. Mas é comum você ter o aspecto teofânico, com o que a gente teve, a visão. Não, Deus se tornou visível para o profeta, numa visão. E Deus se tornar visível não significa que ele vai mostrar como é a imagem dele. Ele pode se tornar visível numa chama de fogo, ele pode se tornar visível numa saco salveite, e aqui foi nessa imagem toda. E essa expressão, essa voz me disse, ou ele me disse, também ocorre 41 vezes em Ezequiel. Em todas as ocorrências, exceto três dessas 41, em todas as ocorrências o sujeito é Deus. Então, você tem aí uma característica literária, em que alguns, eu ouvi até de alguns livros, ouvi não, de alguns comentários, que Ezequiel é enfadonho por essas repetições. Eu dava vontade de escrever lá com o editor e não é enfadonho, é uma característica literária. E o pensamento semítico, ao contrário do nosso pensamento, na construção literária, ele tem esse recurso de, às vezes, a repetição é a ênfase. Ou mesmo expressões, eu vou inventar agora, porque não me ocorre, mas usando a mesma raiz de uma palavra e fazendo ela ser um substantivo e um adjetivo. O vago vazio é um exemplo só para vocês sentirem. Ai, que ridículo, olha, é uma redundância. Não, no pensamento semítico, não é uma redundância. Nós, quando temos aqui na nossa escola em aula de redação, a gente escuta muito assim, olha a frase, não repete as mesmas palavras, não fica sendo repetitivo, porque o professor vai tirar nota, né? Não usa a mesma palavra várias vezes na mesma frase, que isso não é bonito, não é assim? Não pensamento semítico, não. Então, essa utilização e, às vezes, até a mesma palavra, porque a língua hebraica é formada em cima de raízes, tá? Então, olha, essa raiz, tá? Eu posso lá ler Kataf, que é escreveu. Kotev, aquilo que foi escrito. Entendeu? Então, escreveu o que foi escrito. O semítico vai usar essa expressão. Utilizando a mesma raiz, ele vai fazer para reforçar lá a ideia, né? Então, essa repetição que o comentarista absurdamente disse que é enfadonha, é enfadonha para, talvez, para os nossos ouvidos ocidentais, mas é típica do pensamento semítico, do pensamento e da construção literária semítica. Se a gente não quer dizer semítico, enfim. Meu filho trouxe para mim, muito engraçado. E eu estava na casa do outro filho, que estava mudando. Daí eu queria combinar umas coisas, porque um tem máquina sobrando, o outro não tem máquina nenhuma. Oi, filho, tudo bem? Olha que sorra. Vamos lá, né? Mas tudo bem. Então, aqui, começa o chamamento, a vocação de Israel. Põe-te em pé e falarei contigo. A gente pode analisar cada coisa. Às vezes tem, né? Põe-te em pé. Já. Você não vai... Ele está prostrado. Ele não vai ficar deitado para ouvir a voz divina. Ele tem que estar em uma posição alerta, de atenção e de alerta. De alerta, né? Não pode estar. Então, entrou em mim o espírito, quando falava comigo, ele pôs em pé. Olha, é... É complicado, né? O luar, espírito. A gente já chegou a comentar alguma coisinha. Que tipo de espírito é esse? É um vento? É o espírito de Javé? É o espírito santo? O levantamento do profeta ocorre simultaneamente ao som da voz. O que pode sugerir que este ruar é a fonte do poder dinâmico da palavra? Tá? Eu acho que aqui é o espírito mesmo de Deus. É o espírito santo. Porque, olha, né? Entrou em mim o espírito. E isto é o que faz o profeta ser carismático. Quem não é meu aluno, presta atenção no que eu vou dizer. Quem não era meu aluno até agora. Carismático, no Antigo Testamento, eu não ouro. Carismático é aquele que recebeu o espírito santo. Então, isso, né? Eu acho que esse recebimento do espírito é o carisma profético. É neste momento em que ele vai estar aparelhado para proferir a palavra de Deus junto aos israelitas e depois junto a Israel e Jutá. Né? Então... Quando falava comigo, ele me pôs em pé e ouviu o que lhe falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Interessante aqui. Filho do homem, a gente já falou. É uma expressão específica de Ezequiel. Somente ela aparece também em Daniel, né? Em Daniel 7, 13, essa expressão terá em Daniel, em 27, 13. Por isso que eu pedi que você lhe é em Daniel. Essa terá... Esse sentido messiânico. E é esse sentido messiânico que Jesus retoma em Mateus 8, 20, por exemplo. Tá? É esse sentido messiânico. Ao mesmo tempo, você tem a expressão filho do homem numa linguagem não técnica, com esse sentido messiânico, mas também numa linguagem comum. Simplesmente quer dizer ser humano. Tá? Então, trata-se de um hebrailismo que enfatiza a insignificância ou humildade de Ezequiel. Tá? Filho de, nas línguas semíticas, é aquele, não só que é filho de mesmo geneticamente, mas é aquele que participa da natureza B. É aquele que participa da natureza B. Né? Pra quem adora estatísticas, ocorre mais de 90 vezes em Ezequiel. A expressão filho do homem. Lá no 3, ele diz, filho do homem atingiu aos filhos de Israel. Então, o ministério de Ezequiel devia ser prestado aos filhos de Israel, aos rebeldes. Mas, mais do que isso, aqui está escrito e está claro, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Aqui, eu tenho uma dúvida de interpretação. Eu acho que, quando ele fala em nações, é Israel e Judá. Ele não está falando em nações gentias. Ele não está falando em nações, como a gente diz, aos gentios e aos judeus. Tá? Porque não tem essa... A minha é nação. Nação rebelde. Nação rebelde, né? Eu acho que é melhor. É, porque não faz sentido. Você ainda não tem... Você ainda não tem essa noção de que os gentios vão participar, né? Da... Nação rebelde. Hã? Nação rebelde. Nação de rebeldes, né? Então, está melhor. Porque aqui, por isso que eu tenho um pouco de problema com esse texto, geralmente, está vendo? E o seu... É assim. Nação rebelde. Nação rebelde. É isso aí. Exatamente. Então, por isso que eu não gostei muito dessa. Mas, enfim, como eu estou seguindo esse texto, né? Que se insurgiram contra mim. Mas, aqui, tem uma expressão que vocês passam por cima. E eu passaria também, se eu já não tivesse com o meu olhar treinado, que é muito importante no hebraico e na linguagem profética. Eu tenho envio. Eu tenho envio. Semana que vem tem aula? Não. Ah, tá bom. Então, as crianças não tem, tá? Para a escolinha, aqui não tem aula. Essa lista é só para cumprir as normas burocráticas. Então, é xalar. Lembra que eu falei que esse H com pinguinho, você também pode, em alguns lugares, é transliterado com KH, que é o nome, né? Xalar. Tá? É o termo-chave nesse versículo, tá? E ele sempre aparece em narrativa de comissionamento. Tá, você tem também o uso. Você tem o uso banal. Eu vou enviar para você, Lúcia, aquele pãozinho que eu fiz, que está muito gostoso. Tudo bem? Tá? Eu envio para a tua casa. Eu envio para a tua casa. Pronto. Mas, aqui, este enviar, ele está no sentido técnico. Tanto que, lê para mim, padre, você está aí com a sua bíblia? Lê para mim, Jeremias 43, 12, qual é a grande acusação que se faz a um falso profeta? Em Jeremias 43, dois. Eu falei dois? É. Dois. Dois. Então, falaram a Zarias, filho de Zarias, filho de Anã, filho de Carea, e todos os homens poderosos, dizendo a Jeremias, tu dizes mentiras. Então, a grande acusação que se faz ao falso profeta é que o Senhor Deus não te enviou. Então, quando o texto diz que Deus enviou, está legitimando esse profeta. aqui, por exemplo, por mais que vocês passassem e relessem, ia passar despercebido um, porque então se enviou, enviou o mensageiro, enviou o profeta. Não, mas aqui tem um sentido quase que próprio jurídico. E aquele que não é enviado de Deus é o falso profeta, né? Então, a expressão te envio é uma expressão característica dos relatos de vocação profética. Lúcia, leu Isaías 6,8 e depois, se você quiser, e puder o Jeremias 1,7. Só para reforçar a questão do enviar. Bom, Isaías 6,8 Depois disso, ouvi a voz do Senhor e dizia, A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Diz eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Está vendo? E Jeremias 1,7. Mara, o Senhor me disse, não diga nada após de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Está vendo? Então, é uma expressão que em português não tem, talvez, o peso, é difícil transmitir isso para vocês. Aí que entra a questão do hebraico, né? Aquilo que eu falei, tá, vocês não são obrigados a saber hebraico-bíblico para ler a Bíblia, em grego, para ler o Novo Testamento, né? Mas em podendo, ou pelo menos pegar uma boa comentário, por exemplo, principalmente os livros que interessam mais a vocês, lejo ao lado de um bom comentário, é importante, porque vocês pegam mais detalhes do que simplesmente as notas de rodapé. Vocês nunca vão achar uma nota de rodapé de do teu eu tenho vídeo. Oi, Amônia. Espera aí, eu coloco os que dá. Ah, do Taylor. Aham. Não, ele dá uma boa, né? Esse era o mais leve na biblioteca daqui mesmo, da Usp. Jeremias 1, 7. Jeremias 1, 7, é. Ô, Márcia, você nunca pensou em redigir, fazer esses comentários? Se você pensar um dia, estou candidata para me ajudar. Não, claro, estou pensando sim, né? É, lógico. Não, mas por enquanto eu estou trabalhando com um projeto que é a questão da criação. Então, eu estou, eu estou, assim, ainda está muito embrionário, mas eu estou redigindo os vários relatos de criação ao redor do mundo. Isso eu acho que é bastante interessante, né? Então, não sei, depois a gente pode achar o nome, como eu disse o Leandro Ortunes, ele não veio hoje, um nome vendável, um nome, um nome, um nome assim que chama é tensão, né? Mas eu já tenho, que lembra que eu dei para vocês bastante sobre a questão da criação? Então, esse material ficou e eu estou desenvolvendo. Entendeu? Com todas aquelas questões em cada criação, quais as categorias que realmente entram e qual não entram? E em quais, praticamente, eu acho que só uma, mas você tem, você tem a criação como emanação da própria divindade, você tem criação, a divindade totalmente separada da sua criatura, né? Então, tudo isso é uma análise que eu tenho feito, né? Não é muito, não é original, porque tem vários trabalhos, eu tenho, inclusive, um livro em que não analisa uma por uma, mas dá os vários trabalhos de criação, mas em português não tem muito esse material. Esse livro não tem português? Não, não tem. Nem espanhol? Não. Só inglês? É. Eu passo para vocês depois. Não sei se é relato mesmo, recriação, em inglês, né? Muito bem, vamos continuar a leitura. Então, eu quis que vocês falassem no tempo, eu tenho, viu, os filhos de Israel, nação rebelde, tá? Que se surgiu contra mim. eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisar, ao dia de hoje. Muito bem. Olha que interessante, os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Ana Paula, lê pra mim, referente à questão de duro semblante, obstinados de coração, né? Lê pra mim, Isaías 48, 4. Isaías. Isaías. 48, versículo 4. Pronto. Porque eu sabia que tu eras obstinado, que o músculo do teu pescoço é de ferro e que tua testa é de bronze. Eu, tu anunciei a múltipla, proclamei-o antes que acontecesse, para que antes fizesse. Tá vendo? Então, a gente vai ver também pelo Isaías que é um comportamento que é, inclusive, o comportamento 44, 48 ou 44? Isso. É um comportamento de oposição, de, né, Israel, eu estou falando de Israel no sentido geral, enquanto o povo de Israel, né, ele se, ele se opõe, ele resiste à pregação, né, dos profetas, né, e essa, e essa, a constatação disso é outro traço característico das redações, agora eu estou falando genericamente, das redações dos relatos de invocação, de chamamento. Então, você tem alguns traços nesses relatos e um deles é, depois que você foi chamado, presta atenção no que eu vou dizer, você vai naquele povo, mas aquele povo não vai te ouvir, aquele povo não vai te dar ouvir isso, eles são duros de coração, eles são obstinados, eles têm testa de bronze, assim, acho interessante, acho interessante né, e isso também, tá, ocorre em várias outras relatos, e aí, gente, olha, quem está começando agora comigo, quem não tem ainda muito essa parte, faz uma brincadeira, pega o início de cada profeta e vê como, como que ele trabalha, essa parte de chamamento e de coisa, pra vocês começarem a perceber que há um padrão literário, atrás, né, pega Isaías, pega como foi Isaías e Zacarias, pelo menos esses dois grandes, né, e outros também, os 10, e vê como foi, né, e daí vai ficar muito claro pra vocês que é um chamamento mesmo, não é uma opção pessoal daquele profeta, pelo contrário, né, muitas vezes, inclusive, o profeta, ele, 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 ele reage, ele, o futuro, né, o profeta, fala, não, comigo, não, né, mas não tem jeito, não tem jeito, não vai escapar, né, e isso vai ficar claro agora aqui na frente, então, vamos lá, quatro, os filhos são de junho sem grande e alucinados de coração, gente, vocês não têm nenhuma pergunta, nenhum contra a vitória como se diz no tribunal, tem que ir à vontade, viu, eu te envio e a eles, eles dirás, dois pontos, assim diz o senhor Deus, é outra expressão que vocês não podem passar por cima, é uma expressão que, 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 como eu posso dizer, é uma fórmula, é uma fórmula que vai introduzir um oráculo, tá, um oráculo profético, então, muitas vezes vocês vão encontrar, assim, diz o senhor, eu Deus, então, isso está, é uma marca textual, olha, agora vem um oráculo profético, esse oráculo pode ser uma linha, pode ser nem um capítulo, então, a questão não é essa, mas a questão é, logo que vem a seguir, está já determinado por essa fórmula literária, que é um oráculo, eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta, tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarsas e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu, olha o sete, lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebelde, rebeldes, gente, agora é a questão da análise, em nenhum momento até agora, desse capítulo 2, durante a vocação de Ezequiel, você viu ele como um sujeito ativo, como um ator, a tua dele está totalmente passiva, ele só está ouvindo, né, olha, em contraste aos chamados de Moisés, e fala, olha, não, comigo não, eu sou de casa, não sirvo para essa coisa, não, e de Jeremias, Deus não dá, Ezequiel, espaço para responder, ou recusar as suas ordens, ele já começa, de que forma que ele não dá esse espaço, olha o versículo 6, nós me perguntam, tu, ao filho do homem, não temas, antes que ele pudesse dizer, não, o senhor, veja bem, não estou preparado para a coisa, não, tu, não temas, não temas as tuas palavras, olha que a repetição, enfática, não é a repetição enfática, não é a repetição enfática, não temas, não temas as tuas palavras, sabe por que você não deve temer as suas palavras, sabe por que você não deve temer as suas palavras, porque logo em seguida, você vai engolir essas palavras, vocês vão engolir, vocês, você vai engolir, literalmente, literalmente, nós vamos analisar se esse literalmente é literalmente mesmo, se ele vai engolir o bolo, fala aqui, para mim, a gente tem isso, muitas vezes a palavra é oráculo, mas oráculo para mim é o nome de uma pessoa, não de uma coisa, não é o nome de uma palavra? Oráculo, não, não é o nome de uma pessoa, oráculo é um texto, é uma palavra de Deus, não, não, bem, como que está? Fala onde está o oráculo, lê desde o início, para eu entender, tem no versículo 4, 4, para lhe dizer, oráculo do Senhor Javé, isso, é a mesma coisa, assim diz o Senhor Deus, porque aqui está mais, assim diz o Senhor Deus, assim diz Javé, assim diz Deus, não importa, mas assim diz Deus, isto, quer dizer que, logo em seguida, vem o oráculo, o oráculo, é de palavra, é de dizer, é um dito de Deus, então aí ele já foi, assim, o oráculo de Deus, não está errado, tá, mas o mais correto, é assim diz Deus, e essa expressão, ela é uma marca, de que vem o oráculo, ou seja, uma palavra de Deus, um oráculo, aqui no caso, um oráculo profético, que vem o oráculo, 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 isso, as minhas palavras, os meus dizeres, tá bom? Foi bom você perguntar, viu? Para você, porque essa dúvida, você não podia ter não, tá? porque isso gera uma interpretação, bastante diferente, claro, né? Tá ótimo. Gente, quem tiver dúvida, por favor, pergunte. O mais absurda, que ache, que deu a ser, nunca é. Tá certo? Ah, o Francisco, deixa eu ficar de pé, para te enxergar. Mas, é só para você, o que ela comentou aí, essa questão do, só para tirar a dúvida, então, essa expressão, assim que Deus, nosso parabéns, então, esquecer que o oráculo de Deus, é um oráculo, então? Exatamente. O oráculo é o oráculo que vem em seguida, aquilo que Deus disse. É o meu dito, né? Exatamente. Essas expressões que são, pessoas de Deus, pessoas de Deus, né? É. Tá ligado. Fala aí, Pátria, eu estou tentando lembrar, a raiz. Oral? Boca, né? Isso é oracular, é o que sai da boca. Obrigado. Obrigado. O mais famoso é o oráculo de Deus, né? É. talvez, por isso que foi bom ela perguntar, porque, realmente, você tem a... O curo é lugar, né? Então, é aquele meio da boca. Ô, Márcia, a expressão Novo Testamento é verdade, e a liberdade do giro, é um paralelo? Não, eu acho que não. É amém. É amém. 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 Aí é uma amém. É que nem o amém. É do antigo. Tá. Aí ele pode responder melhor. Né? Porque eu ainda estou engatinhando, meu bem, no Novo Testamento. Entendeu? Agora, com a indicação do pastor Antônio, hein, pastor? Que livro é aquele, pastor? Adivinha se eu vou dormir essa noite. E o pior é que amanhã, às oito horas, eu tenho que estar lá na minha faculdade de teologia. Mas amanhã é bom. É a parte de história do... História do pensamento teológico. Então são os vários pensamentos até se formar, né? Você entra aí as heresias, toda aquela... A gente está no começo. A gente já viu os padres apostólicos, tanto mesmo os apologistas. E padres não são padres, tá? Gente, para quem não está acostumado com a linguagem teológica, os padres são os primeiros teólogos da igreja. Tá? Então, tem, inclusive, padres leigos. Os padres da igreja, os primeiros que a gente chama de padres, que são leigos. Não são nem do clero. Tertuliano era leigo, não era? É. Não, foi bom. Tá? Muito bem. Então, aí vem o oráculo. Eles, quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde, aonde saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as tuas palavras, ainda que haja sabedoria. O que é importante vocês perceberem daqui, que é o contrário de Moisés, que tentou fugir da raia, nem o que brigou com Deus. Jeremias também. Não, não, não é pra mim isso. Deus, parece que ela não deu nem espaço pra uma resposta ou pra algum questionamento de não vou fazer, não posso fazer, não tenho condição de fazer. Tá? E olhem lá no versículo 8. O momento é diferente, não vai dar pra entender o que eu quero. Lê pra mim, Ana Paula, como tá o seu versículo 8, só. O filho do homem, ouve o que pediu, não seja rebelde. Isso, pronto. É, o meu tal não tem sujas. É, o meu tal não tem sujas. Tá? Mas é que eu queria manter a mesma questão da rebeldia. Mas, enfim, insurgir, ser rebelde, é o mesmo sentido, né? Então, olha, ele nem, não dá, não dá mesmo espaço. E aqui a continuação prova isso. Não adianta. O cara nem abriu a boca. O cara fala, né? De pé ouvido. Nem abriu a boca, não. Cala a boca. Não seja rebelde. Não deu tempo. Tá bom? Vamos lá. Aí, no 2,8, até o 3,3, gente, vocês vão ter o que a gente chama de a visão do rolo, né? A visão do rolo de um livro. Tá? Aqui, você está, não vindo, olha, ouve o que eu digo. Então, nós tivemos o quê? Eu estou marcando isso porque me interessa para vocês perceberem que você está jogando muito com audição e visão. Audição e visão. E isso é uma marca proposta. A visão e a audição. Audição tanto no ouvir quanto no falar. Porque quando a gente fala, a gente se ouve também, né? Então, nesse sentido, tá? Não pensa só no ouvir. Pensa na audição também, no falar. Então, olha, ainda está. Tu, 8, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não tem surchas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Ele não fala do que é. Aí a gente pode até viajar. Ah, isso aqui é uma pessoa que é alguma coisa impura, que ele vai ter que comer alguma coisa que é proibida pelas leis dietétricas judaicas, né? Então, vi, gente, para. Vi. Eu estou achando, por isso que eu digo, provavelmente, desde o começo da aula, não vou ficar falando toda hora porque eu vou ficar empadona. Mas, aqui, também não tem contato com a dignidade. Aqui é uma outra visão. É uma outra visão. Ele viu que Deus estendeu o rolo. Ele viu que ele engoliu o rolo. Ele viu que o rolo era doce. Como o mel. Então, vocês podem contra-argumentar. E eu gosto, eu gosto quando vocês quebram minhas percadinhas com o meu grupo, né? Mas, olha, eu vi. Então, eu acho que ele voltou para o campo da visão. E isso é importante, gente, a gente observar essas coisinhas para não começar a gente também a viajar na loucura dos que acham que ele é louco. Na loucura dos que acham que ele tem problemas mentais seríssimos. Que ele foi abusado na infância. Até isso eu vi. Não, não. Não, sabe? É uma coisa, assim, completamente... talvez, eu não sou psicanalista, mas mesmo assim... Mas, gente, vamos até admitir que seja um surto, mas pode ser um surto místico. um surto justamente desse contato com a divindade. que ele tem contato com os espíritos. Então, para o antropólogo é normal. A nossa cultura, se eu tiver contato com os espíritos, eu não vou... Então, são dois pesos e duas medidas. Obrigada, que você me deu um ótimo argumento. O antropólogo vai lá, no meio dos índios, passa cinco anos e acha normal que eles estão vendo os espíritos passados. E o Ezequiel... Naturalmente, na nossa cultura, não é normal você ter contato ou ter visões assim. Essas visões. É, não é normal para não ser útil, né? Não é útil. Porque também... Porque quando o cara diz que tem visão, ninguém acredita em... Na parte, psicanálise, isso não é. O que determina a normalidade dessa patologia é a cultura. Para a nossa cultura, o seu fato não é. Entendeu? Agora, para a nossa cultura, você não. Então, eu estou pegando um arcabouço ocidental de ciência e aplicando numa visão semítica. Numa visão semítica. Onde era? Tanto que você tem vários... Não, aqui, para a cultura semítica, você vai relatar era normal, era aceito para os pedidos os projetos. Então, o que determina a normalidade da patologia é a... Por falar nisso, posso falar uma coisa? Fala, pausa. A pergunta... É gozada assim, eu já vi esses comentários. Por que que só Ezequiel? Exato! Mesmo no velho... Pega o Daniel! Existem outras manifestações... para a divisão. Joel 2, 28, para a divisão. Não, e a visão de Ezequiel? E por que só Ezequiel era... Aquilo que eu falei para vocês lerem, o 7, por que que não puseram o Ezequiel como um caso de estudo psicanalítico? Não é, Daniel. Esse texto específico em relação a comer e sentir o gosto, eu acho que é o que... Talvez assim, não sei se alguém ainda tenha tido essa experiência, mas você tem um sonho, e sonha que está comendo alguma coisa, você realmente sente como se você sentisse o gosto. Querida, eu já acordei sentindo o gosto de ele, eu adoro comer, né? Eu já acordei sentindo o gosto de ter sonhado. Esses dias mesmo que eu estava conversando com o meu filho, seu verdadeiro filho, não, você adotado, né? Eu estava falando... É, mas você é meu adotado, né? Minha mãe também, é a segunda vez que eu adoto. Então, a minha mãe está ótima. Mas você pode ser tão felizada, tão abençoada. É, eu também sou adotada, eu também sou adotada, não? Nós somos felizados. Está ótimo. A minha mãe é adotiva, né? Adotiva, assim, fez todo, ela é um papel, tudo, eu sou filha dela, com o nome, com tudo, mas eu sou adotiva. Fala, querida. Eu virei na interior ali, a gente ali, é uma de nós, não é? Então, né? Aí, eu estava falando porque eu queria reunir, porque como o último agora casou, entre aspas, mas enfim, agora já está na casa dele também, com a menina e tudo, eu falei, agora eu quero reunir os três casais e vou fazer isso, vou fazer a tira. Você já, Marcia? Os três últimos, o mais novo, que é o mais alto. É o encano. É. Agora, essa semana, sábado, eu falo lá. Aí, tudo bem. Aí, eu falei, eu vou fazer bacalhau, a mãe não gosta de bacalhau. Tá bom, então eu faço bacalhau e faço um assado para o dia da Páscoa, para quem não gosta do bacalhau, tá. Eu não sonhei com o pedido assado, mas é coisa de corto mesmo, não é? Não, mas é verdade. E é isso que você falou. Sabe? E ao mesmo tempo, também, eu estava tendo um apelo para ir ao banheiro, né? Fazer um pipi básico. Então, eu acordei assim, sentindo o gosto do assado e correndo para o banheiro. Então, mas é isso, é isso mesmo. Criança, meus filhos, eles caracavam, que eles sonhavam que estavam fazendo xixi e estavam mesmo. E acordavam fazendo, isso é normal. que a criança amadurecer neurologicamente para controle, né? E esse que casou o último, casou inteiro, né, Pai? Isso pode ser até que eu sou uma, para ele, deixa você falar que ele casou, né? Que juntou, né? Ele, ele foi o mais difícil de... Ele sempre sonhava que estava fazendo xixi e acordava molhadinho. Até os cinco anos. Ninguém merece. Mas, enfim, vamos lá. Olha, então vi, no meu, inclusive, esse encanta vírgula, vi vírgula. Ele deixou esse vi, isso ele fez bem, aqui no Dica. Ele deixou esse vi, bem isolado. E esse isolamento, eu acho que marca forte em português, essa, e eis que, certa mão se estendia para mim e nela se achava o rolo de um livro. Então, olha, vocês estão vendo? Primeiro, não te ensujas, no oito, e coma o que eu te dou. Ele não diz o que é genérico. No segundo, então vi, e eis que, certa mão estendia para mim e agora ele diz o que era. O livro estendeu o rolo diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais na minha tradução. A gente vai chegar aí e vai ver. É, não, mas a gente vai agora destrinchar um pouquinho esse trecho. Então, daqui, o que eu quero que vocês atentem? Que ele passou da audição, ele passivo, em nenhum momento o cara não teve nem tempo de responder, mesmo assim, o Deus mandou ele calar o canote sujas e vai fazer o que eu mando. Tudo bem? E aí ele viu. Aí passou de novo para o campo da visão. Para o campo da visão. Quer dizer, nos dois sentidos. Ele está tendo uma visão de novo. É isso que me parece. Então, junto com o um, agora é a segunda visão, é a visão do rolo. Aqui, o título já induz essa leitura, porque antes do versículo 8, aqui diz visão do rolo de um menino. Agora, eu acho que muitas bíblias de vocês não têm esse subtítulo. Então, atentem para isso. E a segunda coisa, tudo bem, ele viu, a mão estendida, o rolo, a segunda coisa. Estava escrito na frente e no verso. Olha que interessante. Por que isso é interessante? por dois motivos. Primeiro, porque nos costumes da época não se escrevia na frente e no verso. Não se escrevia na frente e no verso. Então, já é uma coisa que foge do costume da época. E segundo, para ele reforçar que escreveu na frente e no verso, eu achei várias interpretações. Vou começar. Primeira, então, nada fechado. E uma não exclui a outra. para a gente. Eu acho até pelo contrário que elas se complementam. Primeiro que a mensagem é completa. Ela é completa. Não tem mais espaço para entrar mais nada, nem uma linha, nem uma vírgula. Tá? Não tem espaço, em consequência disso, para especulações e agréscimos. Os mais místicos judeus dos primeiros séculos que começaram a fazer todas essas interpretações viam dois significados. Aquilo que era escrito por fora, por fora está aberto, todo mundo está vendo, é literal. E aquilo que era escrito por dentro tinha um significado típico, místico. É uma interpretação medieval. Tá? Ou tinha tantos oráculos de desgraça que não tinha mais lugar para... Porque este rolo vai servir aqui no início, pelo que eu entendi, mas a gente pode ver lá para frente, para Israel e Judá. E você tem aquela primeira parte do livro, como eu expliquei para vocês, que são os oráculos de julgamento de desgraças até o capítulo 24. No 25, começa contra as outras nações também. Vai falar dos harmonistas, mas até o capítulo Israel e Judá. Tá? Alguém tem mais alguma sugestão para o rolo ser escrito na frente e atrás? Né? É uma interpretação de que... É, como consequência exatamente disso. A mensagem está completa. Então, simbolicamente, ele engoliu a mensagem, mas ele não pode mais modificar essa mensagem. A mensagem tem que ser tal e qual foi cuidada, né? Para Ezequiel. Escrito por dentro e por fora. E nele estavam escritos no meu. Lamentações, suspiros e ais. Isso aqui é importante, sabe? Aqui, gente. Primeiro que cada um vai ter... Vocês vão me perguntar. Lamentações, suspiros, e ais. Quem tem diferente? A primeira. Queixas, gemidos e gritos. Então, espera um pouquinho. Queixas é por X? É gemidos. Lamentações, gemidos e prantos. E? Prantos. Prantos. Então, aqui só muda a prantos, né? Prantos está no sustento. E suspiros, mais alguma coisa? Além de suspiros, gemidos, outra. Queixas. Aonde? No primeiro? No primeiro. Cânticos de luto? Interessante. Cânticos de luto, de queixas e de gemidos. Meu lamento, prantos, pranto e ais. Queixumes. Prantos. Queixumes. Estão vendo, gente? Queixumes. E ais também, né? E o seu último, gemidos, já está aqui. Não, está ali. Aqui que é gemido? Aqui? Ah, tá. Ótimo. Então, por que tantas diferenças? Vamos tentar entender? Primeiro, o mais importante do que essas diferenças é perceber que todos têm uma conotação de tristeza, de dor, de resolvação. Isso é importante. Agora, nós temos palavras em hebraico? Aqui, eu gostei, porque a palavra em hebraico é quinná, que tem mais a ver com lamentos nos funerais. então, não que as outras estejam erradas. Estão percebendo? Eu só estou procurando refinar, porque é muito importante, porque decorre desse rolo toda a mensagem que Ezequiel vai dar nos próximos 20 capítulos, praticamente. a mídia. Então, vocês têm que ter ideia de que isso é... Então, olha aqui, se são lamentos dados nos funerais, é uma coisa realmente que aponta para a morte. E a morte, aqui, ao meu ver, não é só a morte física. Pode também, é a morte física também, em alguns casos, mas é a morte desse povo no seu relacionamento com Deus. Então, simbolicamente, é muito interessante essa primeira... muito bem. O segundo, das orientações... Isso. É o regue, não quero escrever nada errado. Regue, tá? Que é uma expressão que eles acham que é onomatopeica, que é um sonregue, sei lá, associado ao sofrimento. Eles acham, não têm muita certeza da origem e da etimologia dessa palavra. E o último é um ai mesmo. A palavra é ai. Só que ai, em hebraico, não existe. Então, isto, aqui, para quem não foi meu aluno ainda, preste atenção. Esta terceira aqui é um hapax. legomena. Hapax é uma palavra que quer dizer uma vez só. Uma vez só. Não tem como traduzir com uma palavra só. É longe em inglês. Só em inglês que tem. É uma vez só. Uma palavra que aparece uma vez só no Antigo Testamento. Então, a mais próxima neste caso é Ais. E a mais próxima, ao meu ver, pela explicação daqueles que acham o quê? É o gemido. então você está associado ao luto, ao gemido e ao Ais. Tá? Tá? eu não pergunto, quando está escrito ai, ai de meu povo, esse ai é o... Não, esse ai, querida, em português. Ah, certo. Aí é que é o problema, por isso que leva a enganar quando eu falo que ai não existe e é um hapax, né? Porque você tem roi em hebraico. Tanto que no hebraico de hoje, quando você fala com umas judias mais assim, e mais idosas, é muito engraçado a fala, roi vai roi, seu filho foi morar com a menina sem casal, roi vai roi. roi vai roi. Olha, é um lamento, roi vai roi. Né? É uma expressão muito que se usa. roi. Então, quando você fala, você tem na Bíblia os ai, não tem? Tem em português, mas são os roi em hebraico. Aqui é o hapax legomeno, é uma palavra, esse ai, é uma palavra, ai, mesmo, em hebraico, que aparece uma única vez na Bíblia hebraica. Tá? Olha que interessante. Agora, o mais importante do que isso, só para vocês verem a questão da tradução, aqui não gera tanto problema de interpretação, que todas estão no mesmo campo semântico da dor, do sofrimento. Então, aqui não gerou, né? Mas a gente já teve aqui, a gente já viu em aula, até cartomante já apareceu, não foi dita? Até cartomante já apareceu em tradução, cartomante, gente, não fez nebraico. Enfim, o que importa é que tudo isso, essas expressões, como efeito do julgamento que Ezequiel pronunciará sobre Israel. Qual será o efeito? Esse rolo já está falando que é o rolo dos cânticos de luto, dos gemidos e dos lais, que serão o quê? o que o povo vai sentir e vai acontecer quando ele começar a pronunciar as palavras de Deus. Que forte, né, Marcia? É. É. Acho que não dá espaço mesmo para ele nem pensar. Você falou em cartomante que o que a gente passou, não sabia ou adivinhações. Não, adivinhações tem, né? A Bíblia Hebraica não tem. cartomante médio são coisas mais complicadas de eu, né? Então, muito bem. Ainda me disse, ainda está fazendo parte da visão, está vendo? Apesar de você estar começando um capítulo, você sabe que essa gente dizem capítulos e versículos é aleatória, né, gente? Foi? Aleatória. Então, às vezes, você quebra blocos que absolutamente não deveriam ser quebrados, né? Que a gente chama de perícopes, né? Que nem sempre estão bem definidas, mas o importante é entender isso. Porque, na realidade, você fecha esse bloquinho é do oito, né, do dois oito até o três três. Aí você tem um bloquinho que é essa visão do oito, tá? Então, vamos lá. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, olha de novo, olha de novo, lá em cima, no oito, come o que te dou, no três um, come o que achares, come este rolo, olha a repetição, a questão da repetição, isso era uma marca da retórica e da redação, digamos, repórter, melhor, semítica, é uma marca, é uma forma de simpatizar, tá? Vai e fala a casa de Israel, ponto. Então, você tem dois atos aqui, você vai comer este rolo e você vai para a casa de Israel falar, né, são dois atos distintos. coma, vá e diga, né? Mas é interessante que ele fala em seguida, né? É. Quer dizer, vai correndo, não tem nenhum tempo de se arrepender. Exatamente, tá vendo? Só agora, então, abri a boca e ele me deu de comer um rolo e me disse, filho do homem, eu falei que essa frase é característica de Ezequiel, dá de comer a tua dente e encha a tua estranha. E você está como? enche o teu estômago. Porque é assim mesmo, em hebraico, é coloque isso na tua barriga e enche e preencha os teus intestinos. Literalmente, em hebraico, tá? Então, aqui está bem traduzido. o teu corpo enche o teu estômago e o teu estômago não é um pouco muito. Não, ele quis, ele quis acoetizar uma coisa que não é não. É, enche o teu bucho mesmo. Se a gente fosse tentar pegar uma expressão que enche isso com o teu, enche o teu bucho com esse rolo, tá? Se fosse querer pegar assim o tom, mesmo o tom, quase bugar mesmo, tá? Até o ventre aqui está muito com esse, porque béter, é barriga, é, tá? e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como o mel. Tá vendo que interessante? Então, aquilo que ele, na visão que ele estava comendo de, provavelmente, né? Agora, vamos lá, vamos interpretar isso, porque a gente sabe que isso é uma visão e que isso é uma linguagem, é uma visão também que a gente chama de mação simbólica. Quer dizer, se ele realmente tivesse comido o rolo, eu poderia dizer que é uma ação simbólica, aqui não é. Mas, logo em seguida, quando ele pegar o tijolo e a questão do cerco de Jerusalém, vai ser uma, o que a gente chama de ação simbólica, a gente vai discutir isso. Tá, ótimo. Às quatro, nós vamos parar, o padre vai ter que ir, tá? Ele vai ter que ir embora. antes do pessoal se dispersar, eu trouxe o material de quem quer fazer o hebraico bíblico que estava naquela lista. Quem não está naquela lista e quiser ainda, acrescente o nome, depois a gente conversa logo, porque acaba a aula. Tá bom? Iniciante? É, vai ser, sabe por quê? Vai ser assim, um iniciante, eu pus alguns nomes em vermelho, não se assustem, não é porque eu estou de marcação com vocês, é porque vocês puseram nada, ou seja, que não tinham noção nenhuma. Então, eu vou dar uma revisão que vai servir para aquele que está iniciando a aprender e para aquele que já fez o alfabeto recordar. só que os iniciantes têm um pouquinho de boa vontade e trabalham um pouco mais em casa que dá para pegar o bonde. Com pouco de esforço, depois eu vou estudar, vou estudar, vou ensinar vocês a estudar como eu estudei, a técnica que eu usei para, em três semanas, eu estava dominando o alfabeto. É uma coisa mesmo de todo dia, pouco tempo por dia, todo dia, e fazer um jogo de visualizar e ver aquela imagem e representar o som. Eu vou ensinar, não é difícil. Mas o importante não é estudar muitas horas, não, pelo contrário, no máximo meia hora por dia, mas dessas duas semanas que a gente vai rever hoje, que vai ficar no curso de hebraico, nós vamos rever metade do alfabeto. Nós vamos rever metade do alfabeto. Ou ver, para quem não sabe nada. aí vocês têm duas semanas para fazer essa coisa de manter. Eu trouxe outro material, inclusive, para revisão. Eu trouxe o mesmo de quem já está para não ficar repetitivo e de quem não estava, o material é, per si, suficiente para aprender. Tá bom? Então vamos lá. Vamos que agora não é hora de hebraico brilho. A hora é a hora daqui. Olha que interessante. Gente, vamos pensar. No momento que a visão, na visão dele, vamos por assim para a coisa não ficar muito, né? Até repulsiva, embora seja com gosto de mel, mas imagina o rolo de torrar, no caso aqui, não, claro, são as palavras usais, as lamentações, mas você engolindo o rolo de torno, né? Mas simpolicamente, uma das explicações que eu mais achei coerente é que comer o rolo vai expressar a aceitação da responsabilidade, vai representar a aceitação da missão. Porque ele estava, ele não falou, mas pelo discurso divino, que até agora só Deus falou, só tem um momento aqui nesse início que ele vai reclamar. Quando mandaram cozinhar ou cozer o alimento dele sobre o estrube humano, sobre fezes, é o momento que ele vai abrir a boca. Em todo o livro, parece que só tem três ou quatro momentos em que ele vai abrir a boca e todas elas para protestar contra alguma coisa que vai contra os princípios. Tanto que Deus troca as fezes humanas quando o estrume de vaca. Porque no Antigo Oriente Médio era costume usar o próprio estrume. Como a gente, no interior, eu morei no interior, a gente usa para adubar, eles usavam como combustível. os estrume de vaca. Os estrume de vaca. Então, durante o livro todo, ele abre a boca poucas vezes e só para protestar. E a primeira vai ser essa, que eu já vi 5 aqui, no capítulo 5, quando a gente pegar lá. não é? Então, olha, simbolicamente, eu acho que a forma mais coerente de entender isso é a aceitação da missão, é a aceitação da responsabilidade de levar, de pronunciar esses oráculos, na realidade, de julgamento. que não se chamava ainda essa primeira parte de julgamento. Tem mais uma coisa que mesmo vocês lendo, vocês não iam perceber, porque eu não tinha percebido, eu só percebi através da leitura do comentário, que faz parte do processo natural da profecia. Ela é o quê? A profecia é oral? Então, primeiro se diz, depois vai lá para o povo, fala a profecia, e eventualmente, depois, com os profetas clássicos, se registra isso por escrito. Olha que interessante aqui, você tem aqui uma inversão, você tem o escrito primeiro e o oral depois, subvertendo a ordem natural de todo o texto bíblico, que é a primeira tradição, oral, depois dessa tradição oral, é fixada na parte escrita. Os profetas, que a gente chama de profetas clássicos, ou seja, aqueles que tem nome no livro, Zé, Exaías, que a gente sabe que hoje não dá para negar que você tem no mínimo, eu discuto o trito, mas você tem o próprio Isaías e o Deus em Isaías, porque você percebe marcas no texto que tem uma diferença de quase um século entre esses dois, né? então, muitas vezes um discípulo, alguém próximo, né? E mesmo no Novo Testamento você vê, não são os próprios apóstolos, você tem o amanuense, é isso, essa palavra amanuense, aquele que escreve a mão, né? e que você tem aquele que ouve e escreve a mensagem de tudo, né? Então, aqui também você tem uma subversão dessa ordem natural do que a gente sabe, que é primeiro oral e depois escrita, aqui você tem escrita primeiro e depois vem o oral, é interessante, e isto também tem um simbolismo, o discurso que vem a seguir, ele tem uma forma fixa que mais do que fixa, inalterável, não dá para mudar, não tem espaço para o profeta Ezequiel votar eu acho aqui, ó, pensando que o não, não tem, então ele engoliu simbolicamente a mensagem e ele vai ter que vomitar esta mensagem, se ele engoliu, ele vai vomitar no sentido também como vominar não, sabe por que não vominar? Porque vominar é uma coisa que é um processo de elaboração lento e ele não está elaborando nada, ele recebeu sua mensagem pronta e ele vai ter que devolver simbolicamente e vomitar da mesma forma, então não tem tempo para arruinar, porque para arruinar é colocar ele na mensagem e ele não tem espaço nessa mensagem, por isso que ela foi já dada escrita e ela é fixa e ela é inalterável, tá? Posso, querido? Menos me preocupa essa lista, se eu não passo hoje, não passo semana que vem, não, semana que vem não, na hora, agora, obrigado por lembrar, muito bem, agora nós lemos aqui até o 3,3, vocês têm agora mais um pedaço que eu não sei se tem alguma divisão na vida de vocês, na minha não tem, mas na realidade você tem mais uma parte que é do 3, né, 3 ainda, 4 ao 11, e depois do 12 ao 15, tá? Nós vamos analisar o 3, de 4 ao 11, porque senão depois não vai dar tempo de continuar, aí, a próxima, mas no capítulo 3, já? da planeta do 4, a planeta do 4, e na realidade, o 4, o início ainda, aí, que eu vou falar para vocês na próxima aula, da questão da ação simbólica, né? Aqui no 3, a partir do versículo 4, você tem um segundo discurso divino de comissionamento do profeta, continuo agora, ou você pode considerar um segundo discurso ou a continuação do primeiro discurso de comissionamento, de chamamento, de vocação. Disse-me ainda, claro, não precisa, o contexto está óbvio que é Deus que disse, até o momento você só tem dois personagens, falando federalmente Deus e o profeta, o profeta não abre a boca, o profeta não abriu a boca até agora, o contrário de Jeremias, o contrário de Moisés, não foi? Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dizem-lhes as minhas palavras. Deixa eu aproveitar, eu acho que é um bom momento para entrar para vocês entenderem. O que eu estou fazendo aqui, agora eu estou falando, eu não estou dando uma aula, eu estou fazendo um discurso, tudo bem? Agora eu vou fazer uma brincadeira, tudo bem? Eu vou dizer, sei lá, eu vou fazer uma brincadeira que eu quero mostrar para vocês que essa postrila que eu dei no semestre passado é uma porcaria. Aí eu vou entrar pela porta e ao invés de falar, pronto, eu já saí da porta, eu vou entrar e ao invés de falar, eu vou fazer assim e jogo fora. Então ao invés de falar, eu fiz uma ação que significou alguma coisa, isso é ação simbólica. Ao invés dele falar, ele vai pegar no capítulo 4, um tijolo que é comum, nós estamos na Babilônia, nós temos várias tabuinhas escritas em cuneiforme, mas também temos várias tabuinhas que foram enterradas pela arqueologia desenhadas, desenhadas, com mapinhas, com projetos arquitetônicos, então isso é ação simbólica. Então aqui, onde a gente começou, ainda está no nível do discurso. Eu já estou começando, vocês perceberem, a introduzir o 4, porque eu tenho certeza que todos já leram até o 4 no nível. não é crianças. Quem não leu, levanta a mão, para a titia brigar. É, percoragem, né? Então, olha, quando ele pega o tijolo, ele desenha a cidade de Jerusalém, ele não está falando, ele está agindo, ele está fazendo uma ação, e com essa ação ele está querendo mostrar alguma coisa. E se ele está querendo mostrar alguma coisa, só vou terminar no 4, tem gente que está vendo essa coisa. Então, tem um auditório lá, que não é auditório nesse caso, mas está vendo o que ele está fazendo e está percebendo o que ele quer passar com aquilo. Uma mensagem, isso é ação simbólica, tudo bem? Isso já está introduzido para o 4, mas vamos voltar para o capítulo 4, né? Aí sim, o cerco de Jerusalém está, mas, bom, aí sim, começa, aqui ainda não, aqui você ainda está na continuação do comissionamento do profeta, do chamamento, da vocação, né? Eva entra na casa de Israel e diz-lhe minhas palavras, nós vamos ler até o 11, né? Isso. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar nem de língua difícil, mas a casa de Israel que não olha, olha que interessante, esse povo é de dura serviço e ele não vai te ouvir, embora você fale a língua deles. e aí olha como ele diz no 6, nem há muitos povos de estranho falar e de língua difícil cujas palavras não possas entender. se eu aos tais te enviasse certamente te daria ouvidos. Então é mais fácil o estrangeiro te entender embora você fale numa língua que eles não entendam do que a casa de Israel te ouvir e te entender embora você fale a língua deles. Né? pregar aos estrangeiros seria mais fácil, pois eles dariam ouvidos ao profeta enquanto os próprios da sua própria casa, do seu próprio povo, não te está dando esse ouvido. Isso eu já falei que o seu ministério ele especificamente se dirige ao povo do exílio que era a casa de Israel. Né? Que a gente chama de casa de Israel. No 4. Tá aqui tudo bem? Ok. 7. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos. Está continuando na mesma língua. Porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Olha aqui uma coisa interessante. no primeiro comissionamento ou no primeiro discurso de vocação não foi dito isso? Vocês estão vendo que ele está repetindo. Olha de novo aquela coisa meio cíclica. Ele vai, ele volta para depois continuar. Ele está fazendo de novo o que a gente vai chamar até de um resumo. 8. Ele diz que fiz duro teu rosto contra o rosto deles e dura tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante mais dura do que a perdeneira. Não postemas, pois nem te assuste com seu rosto porque são casa rebelde. vamos parar aqui um pouquinho e parar. Tua fronte dura como? Eu tenho diamante ou se eu tenho o que? Esmerio. 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 Esmerio? Esmerio. Esmerio? Esmerio. Esmerio. Esmerio? O que é esmerio, gente? É o diamante. Entendi. Quando a gente chega a cortar a diamante. É. Tá. Então, primeira coisa. Agora vou entrar um aspecto histórico. Olha como às vezes a história ajuda. a você a criticar uma tradução. Oi, Quatro. Quatro? Não. Três. 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 Eu quero parar aqui. Fiz a tua fronte como o diamante mais dura do que a perdeneira. Uma loja. Tudo bem. Mas olha, por que que não pode ser diamante? Por quê? Aí lá os comentaristas dizem, olha, é uma pedra dura, sem dúvida. Mas não pode ser o diamante. Embora, até fique poético na tradução, mas é uma imprecisão histórica. Por quê? Observação. O diamante não era conhecido antes de 480 antes de Cristo. Então, se sabe historicamente que o diamante foi conseguido porque ele é ele é feito sobre calma, pressão e calor, mas isso é carbona. O diamante é carbona. Mas 480 antes de Cristo. Então, você vê que também para você fazer uma tradução você tem que ter uma noção histórica, uma noção do contexto, uma noção para não, né? Eu já vi nas minhas traduções o diamante, esse esmeril, a primeira que eu estou vendo, abrasivo e pedermeira. É uma pedra que sai para isca, que você bate numa rocha e sai para o outro. É. Em hebraico, a expressão é chamir. Chá, tudo bem? Chã, né? A gente combinou que o S com esse sinalzinho vai ser chã. Para não escrever nem CH nem X que não... Chá, Mirs. Tá? Essa é a palavra. Vamos ver como essa palavra que aparece em Jeremias 17.1, né, Marco Antônio? Jeremias 17.1. Vamos ver como ela traduziu. Acertou diamante também. em Jeremias 17.1, O que é uma pedra é uma pedra, gente? Tudo bem? Do acadiano, de Samaro, que é a mesma raiz, era uma joia, por exemplo. Então, em Jeremias 17.1, como que está na ponta? com a ponta de diamante? O diamante, com a ponta de diamante? O reino de perro. O reino de perro. Ups! É bem diferente. E Zacaria 7.12? Não, não, o reino de perro é grande, e continua nele. Se tiver que ter uma ponta de diamante. Ah, tá. É. Zacaria 7.12. Está vendo? Então, é um problema, porque, historicamente, agora, também não é um absurdo, porque a gente não consegue identificar qual pedra que é. Mas eu acho que seria mais, talvez, do ponto de vista aqui, de estudo, né, gente? Eu não estou falando, quando você vai ler sua Bíblia, se é diamante, se é ouro, se é isso não. O importante é perceber que é uma coisa muito dura. É uma pedra muito dura, né? Mas, do ponto de vista como a gente está fazendo da exegese, do estudo, tem que ser discutido isso sim. Tem que ser discutido a questão da tradução. Tá? Pode até ser o diamante, mas eles não conheciam o diamante. Não, não podia ser o diamante. Eu não sei, eu não tinha diamantes ainda naquela, naquele local. É, porque você sabe que tem diamantes, não sei aonde, na África, né? Mas o que, o diamante só foi descoberto em 480. Diamante como nós conhecemos. Como nós conhecemos, como produto da natureza, não, porque é um produto da ação da natureza. Não é uma pedra que a gente faz. Mas essa pedra não foi descoberta antes de 480. A lapidação. Não, a lapidação é outra coisa, fazendo o diamante bruto. Diamante, não é uma coisa. eram outras pedras que existiam para fazer joias. Porque no acadiano, que é uma língua irmã do hebraico, é uma língua que a gente chama de kodunata, quer dizer, irmã, ela, o samaru, chamaru, chamir, que é a mesma raiz, é um ornamento ou joia. Então, a gente sabe que joia é feita de uma pedra. Né? Você entendeu? Claro que existia o diamante, mas ele não tinha sido descoberto ainda. Ele não tinha sido, ninguém tinha posto o olho nele ainda. Porque depende de escavação, depende nesse sentido. Né? O 10, versículo 10. Ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que ele dê falar e ouve-as com os teus ouvidos. E a última que a gente vai ver hoje, eia, pois vai aos do cativeiro, aos filhos do seu povo, e quer ouça, ou quer deixe-te ouvir, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor teu Deus. Olha aqui. Assim diz o Senhor te adeus, entendeu? É a marca do oráculo. Tá? Essa questão da 12 até o 15, a gente vai continuar na próxima aula. Mas antes, o que eu quero é que vocês percebam o seguinte, como estrutura de redação, geralmente, você tem passos na narrativa do chamamento, da vocação, que marca que marca o relacionamento entre Deus e aquele que o chama. Então, você tem passos mais ou menos fixos e definidos. Ele escolhe o servo. Não é o servo que vai escolher ser profeta. depois que ele escolheu, é você. É você. Ele define a tarefa. O que você vai fazer? Você vai falar isso, isso, isso. Aonde? Ele escolhe o local. No caso aqui, especificamente, na Babilônia para os exilados. Ele fornece a mensagem, só que deu alguma inversão, né? Porque ele já deu. E depois, ele se responsabiliza pelo resultado. Porque o profeta não fala em nome dele, ele fala em nome de Deus. Isso é ser profeta. É trazer a mensagem. É ser um elo entre Deus e o outro. Então, não é da escolha dele, nem as palavras e nem o fato de ser profeta. Então, Deus também, na parte dele, se responsabiliza. Oi, Benito? Foi pregado em Israel e depois depois de Deus. Não, não. A tua pergunta é boa pelo seguinte. Há pessoas, há comentaristas que acham que ele teve uma parte de pregação em Israel. Mas a maior parte não acredita nisso. A maior parte acredita porque o chamamento dele já foi na Babilônia. e não tem muitos indícios. A gente vai analisar mais o livro todo, né? Eu vi, claro, o livro todo. Mas não me pareceu de indícios de que ele tenha voltado para Israel. Entendeu? Embora alguns sejam de volta a essa posição. Então, não é tão absurdo você dizer que ele pregou em Israel porque alguns comentaristas acreditam nisso. Se tu desacreditam que ele foi para a Babilônia, voltou, foi de novo? O que não me parece é discutível. Gente, eu vou parar aqui, tá? Porque nós vamos entrar numa parte de coisa interessante. Para outra semana, para outra, tá? Leia pelo menos até os seis, tá bom? Então, leia pelo menos até os seis. por enquanto, ainda a gente continua assim essa leitura no outro, depois a gente vai, aí a gente vai fazendo esse exercício para vocês irem vendo como se estuda e depois a gente vai fazendo mais para o bloco, para dar tempo de... chamir. Conforme a etimologia se pegando o mesmo acarismo agora a gente faz aqueles cinco minutos de pibistop e quem vai fazer o hebraico bíblico, por favor, volta. Lúcia, eu vou ter a sua ajuda. Aquilo que a... A gente vai perguntar o saldo. Não saldo a parte de jeito nenhum. Tchau, querido. Aquilo que a... Aquela nossa colega... Nossa, mas acabou o nome dela. É, 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 uma coisa... Não, não é a casa. Rita, não existe isso. A Bíblia é Tchim. Não, não existe isso. O texto bíblico hebraico, o texto bíblico hebraico, ele é absolutamente idêntico em qualquer edição. Qualquer edição. Aqui na Cã do Sul, na América do Norte, absolutamente idêntico. Né? Então, já é uma coisa... Sra, qual a edição do corpo? Não, não existe essa pergunta da Bíblia judaica. Tá? Então, porque ela é original. Quer dizer, não é tão original assim, mas não é de próprio punho, né? Mas, digamos. Então, é um texto que foi fixado já no século X, XI, né? Com os maçoretas e acabou. Não houve mais modificações. Tá? Então, é o texto que a gente chama maçorete. O maçorete não tem nenhuma revisão. É o mesmo texto. Porque, para eles, realmente, é a palavra sagrada. Então, você não pode modificar. Você não pode modificar. Fala, querido. Quando você fala que é original, é, é, existe-se algum representante? Ou seja, cópia, mas... Não, exatamente. Você tem, na realidade, o que a gente tem, mesmo, mesmo os manuscritos mais antigos, já são cópia da cópia da cópia da cópia. Então, não existe nenhum original. Ah, tá. Não existe. Obrigado. Então, por isso que eu, eu não gosto da palavra. Eu falo, ela com muita reserva. Sim. Com muita reserva. Tá? Gente, olha a costilhinha de vocês. A primeira, a primeira folha, ela é, é o conjunto de todas as letras. Né? Isso daqui, é para vocês, depois, e ver o que vocês já aprenderam, e já ir fotografando. Olha a primeira letra. é um Aleph. Qual o som do Aleph? É um Aleph. Ele não tem som. Ele é silente. Ele não tem som próprio. A primeira letra. Cadê a sua costilha? Isso. Abre agora, uma primeira letra. Isso aí. Assim você não se perde. Então, nós estamos, olha, no Aleph. Vira a capinha agora. Você tem um leuzinho bonitinho. Olha, deixa eu dar uma sugestão. não escrevam. Aqui, depois, eu vou falar para vocês como se pronuncia leão, que nesse caso, quem está começando agora vai ser a primeira palavra que vai aprender, mas não escrevam como se diz. Só escutam. Vocês vão esquecer, eu vou esquecer. Para as quais eu vou falar de novo. E assim, é que vocês vão aprendendo a ler, sem ficar dependendo da transliteração toda hora. A Ana Paula comentou que é um erro gravíssimo. O professor que dá o livro para a transliteração do começo ao fim, você nunca vai aprender. Aqui, sim. Aqui, eu estou dizendo que é uma letra silente. Aí, vocês vão aprender que ela não tem silente. Não tem som próprio. Então, ela pode ser A, ela pode ser E, pode ser I, pode ser O e pode ser U. Professora, como tudo que eu vou saber? Aí, eu vou dar o sinaizinho. Qual é o seu nome? Não tem Terezinha. Tá, porque eu não tinha gravado ainda. Viu, Terezinha? Pode chamar a Terezinha? Viu, Terezinha? Olha, como que você vai saber? Nós vamos aprender alguns símbolos. Um símbolo que representa A, um símbolo que representa E, I, tá? Aqui, só para ajudar, eu já posso dar, aqui é a letra, tudo bem? O A, aqui é a letra, E, aqui é a letra, né, a letra, o I, tá? É um só, o I, né? Então, isso eu vou ensinar, porque as vogais, elas não são, como as nossas, não são letras, são sinais debaixo das letras, ou ao lado, enfim, vocês vão aprender isso. Muito bem. Agora, o que que eu quero que vocês aprendam, então, Aleph? Que isso é Aleph. Vocês têm que olhar para ele e dizer, Aleph, como faz? Presta atenção, gente, olha, é muito simples, um risco assim, o primeiro aqui, o segundo aqui. E aí, vejam, isso vocês não vão fazer agora, de propósito, vocês vão fazer em casa, porque aí vocês vão fazer, vocês têm que prometer para mim, que vão fazer o seguinte, vocês vão fazer um pouco de cada letra por dia, não vão fazer toda a letra, tanto que vira a segunda página, que eu tenho mais de uma folha de exercício. Agora, a professora não pegou isso da cabeça, olha lá bem baixinho, no fim da página, HebrewForChristians.com Quem tem computador, quem tem uma impressorazinha, pode ir lá e imprimir mais páginas e fazer mais exercícios. Tá? Aí vocês vão achar, inclusive, outras formas da letra. Mas, eu, de cada uma que vai aparecer na tela do computador de vocês, eu imprimi só a página 1. Porque a página 2 deste site aqui, ela vem com a forma cursiva. então, por enquanto, não confundam bolas, né, alhos com bugados. A página, a última, a página 4, é a mesma letra, mas de uma forma mais estilizada. É legal vocês darem uma olhada, porque nem sempre, olha aqui, isto é Alex, mas isto também é Alex. mas ela está na mesma linha, não tem como confundir. Não é, Terezinha? O fato disso daqui dar redondadinho, não invalida o fato de ser um Alex. Alex é um Alex fresco. É um Alex frescote. Crianças, o Alex está dado. Terezinha? Aí vai entrar a Napaula, a Napaula tem uma noção, quem não tem noção nenhuma aqui, levanta a mão. Yara, Valéria, Léo, vai entrar agora, vocês são adultos inteligentes, vai entrar o esforço de vocês em casa. O que que eu vou fazer em casa? Eu vou fazer assim. Eu tenho a apostila. Primeiro, eu vou olhar para ela. Alex. Vou virar para a segunda. Bait. Volta. Alex. Bait. Entenderam? Visual, porque senão, e depois vocês têm aquela primeira folha, que tem as duas primeiras letras. Aleph Bait. Vocês estão vendo que é num formato mais gótico também, Valéria? Na primeira folha, na capa. Exato. Aí vocês vão tampando o nome, olha, Aleph Bait, Aleph Bait. Vocês tampam o nome e tentam falar sem olhar o nome. Então, Bait, pelo nome, eu sei que ele é B. porque a segunda letra é Bait. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer a segunda letra? Vocês estão percebendo que é muito legal esse site? Ah, o nome do leãozinho. Presta atenção, meninos e meninas, não vão escrever nada no leãozinho. Se quiser pintar em casa, pode. Mas não vão escrever nada, só vão escutar. Da onde que eu leio? Da direita para a esquerda. Qual é a primeira letra? Aça. Pronto. Vocês estão entendendo o sentido da palavra? Então, cada palavra, cada desenhinho vai ter a primeira letra e a letra que você está aprendendo. É isso só que eu quero que vocês percebam. Aí, Teresinha, o que você faz? Você olha para o Aleph e olha para as outras. Mas você vai falar, e essa Marcia está me enrolando que eu não sei, o que são essas bovinhas? O que são essas? Não. Vai chegar no fim da apostila, você vai reconhecer. Agora, o que vocês podem observar quem não sabe nada, tem o Aleph, não tem? É a primeira letra do Leozinho. Embaixo do Aleph, o que tem, gente? Esse tracinho, vocês podem puxar uma setinha e escrever A. O tracinho quer dizer que esse Aleph que não tem som, ele vai ter som de A. Então, Leão, não escreva a palavra, o que eu vou dizer agora, não escrevam. Ariê. Falem comigo. Ariê. Ariê. É Leão. Ariê. 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 Não vou escrever lá Ariê, porque daqui a pouco, quando chegar na metade da apostila, vocês já vão estar reconhecendo metade das letras. Tudo bem? Então, eu já sei que a segunda letra é o R. Hã? Vocês estão percebendo? Ó, eu sei que Leão, eu sou uma criança, eu não aprendi a escrever ainda, mas eu sei que Leãozinha é Ariê. Enquanto a professora me mostrou, isso é para criança, vocês perceberam? E quando a professora me mostrou que aqui é Ariê, eu, uma menininha muito inteligente, percebi que a segunda letra vai ser o R. Que a gente ainda vai aprender, mas você já vai brincando com isso. Não escreva, você, ah, professora, mas eu vou esquecer daqui duas semanas que Leão Ariê. É para esquecer isso. É para esquecer, porque daí eu vou lembrar vocês, a gente vai entender, e quando chegar na metade da apostila, você vai estar lendo sem problema. Agora, se você fica se apoiando, sempre numa transmideração, você não vai aprender. Segunda letra. Vocês veem como é legal que ele dá o jeitão de fazer? Ele dá o caminho para você fazer um, né, dois, e três. Olha, gente, uma coisa importantíssima aqui é o seguinte. Isso pode ser assim, isso pode ser redondo, tudo bem? O que é importante, qual é a característica dessa letra aqui? Este braço é igual a este braço. É a mesma tamanho. Vou por mim. então eu estou olhando, eu estou dando a dica para vocês não confundirem essa letra com outra, que vai ser parecida, mas que na outra que a gente ainda vai ver, vocês vão ter um bracinho curto e um longo. Aqui não, vê, os dois bracinhos estão na mesma, do mesmo tamanho. Então, já vou lá, já vou B, B, B. Está lá, do lado, B como em boy. Isso todo mundo um pouquinho de inglês sabe, o mínimo todo mundo sabe, né? Boy, menina, isso não importa. O importante é que é B. Olha lá, está B. Tudo bem? Aí em casa, vocês vão dividir esses exercícios, olhem a segunda folha, vocês vão dividir os exercícios, tá? Para ir decorando. E cada vez que você escrever o B, você vai falar B. E a do lado? Minha amiga de tantos anos. Nós estamos desenhando uma casinha, então a gente já sabe que a casa começa com B. Só que já dá para você saber mais uma coisa, desenhada. A casa não começa com B mudo, ela começa com B e o tracinho, que é o A. Então a casa começa com A. Belezinha? Eu já estou ensinando o A. Então vai, puxa uma setinha para você não esquecer que esse tracinho embaixo é o A. Então, é que a pontuação é o local para que a gente vá de qualquer livro. Exatamente. Já chegou, está vendo? Eu matou a conclusão sozinho, sem a professora falar. Então o A é esse tracinho debaixo de qualquer letra. Vai ser com B vai fazer Bá, com B vai fazer Dá, com D vai fazer Dá. Uma letra que não tem som vai ser o A. No caso do A, o A é A. não escreva. É uma casinha, tem chapéu, vocês podem pintar depois a florzinha vermelha da janela. Você viu que linda? Casa em hebraico é Bait. Bait. A pessoa não é Bait, que eu já ouvi, não. Bait é da casa. Bait. Bait. Leão é Ariê, casa é Bait. Vocês já sabem duas palavras. Leão é Ariê, casa é Bait. Então eu que sou muito inteligente, eu vou olhar de novo para a palavra Bait. A professora já me ensinou o B e o A. Se eu estou falando Bait, aquela coisa pequenininha do lado do B deve ser o I. Bait. E a última letra é o B. é o B. Você está entendendo? Mas só escuta, não vai escrever isso, por favor, porque senão você vai desmertar o que eu quero fazer, o método que eu quero fazer. Olha lá. Bá. O pontinho faz parte do I, mas eu não estou entrando, eu só estou, né? E a última letra é o T. Olha para o T, está vendo? Esse T, vou escutando, não é para escrever. Esse T, ele está apoiadinho, não está? Não tem assim? A gente fala que ele está apoiado, porque tem um outro T, ele não é apoiado, ele é mais fininho embaixo e mais largo em cima, então dá a impressão que ele está meio que instável. Esse não. Esse está sentado, está apoiado. Então, como tem dois T's, eu falo que esse T que dá uma segurança para você, é o T de torar. porque tem outro T que nós vamos aprender. Esse e o outro ainda vamos aprender para a frente. O B já está dado. Léo, o B já está dado. Agora depende de vocês, que tem a segunda folha, que é para praticar. O Guilherme, talvez, à primeira vista, Terezinha, pode parecer um pouquinho difícil, mas não é difícil o Guilherme, não. Olha, Terezinha, fez, fez assim, está vendo? E puxou aqui. Vou fazer de novo, gente, olha, fez, meio inclinado, e puxou. Não precisa ser tão inclinado, né? E puxou. Guimel, gã. Quem está começando agora não tem letras maiúsculas e minúsculas. Todas são iguais. Então, já não tem esse problema. Mesmo nome de pessoa, nome de Deus, nome de lugar, nomes próprios, enfim, é a mesma letra. Vai começar com aquele A, tanto o Alier, vai começar com o B, aqui o B, o B, e vai começar com o Guimel, o, o, o Gamal. Gamal. Então, vamos lá, gente. Ai, professora, você me enganou. A televisão está lhe falando para mim, falando, safada dessa professora. Ela não disse que era um risquinho, que era A? É. E agora ela fala Gamal? Então, esse negócio aí parece uma cruzinha, um Dzinho pequeno, é o quê? É o outro A. Antigamente, graças a Deus, para hoje nós não temos problema disso, você tinha o A longo e o A curto. Então, o A que tem mais tracinhos é o longo. O mais assim, rapidinho é o curto. Mas todos são A. Então, vocês que estão começando agora, já aprenderam o Bá, o A, o outro A. Então, eu já sei que nós temos dois tipos de A. O longo e o curto. Aqui, para ficar bem, didático e o curto. Mas isso, não tem como errar. Sabe por quê? Porque o curto tem menos, você gasta menos espaço. Ele é curto. Aqui, você gasta mais espaço, é longo. Então, eu já sei que esses dois símbolos, debaixo de qualquer letra, é A. Para nós, Léo, não é A e A. Não, é A. Pronto. E para os israelenses de hoje também, mesmo lendo a Bíblia, isso talvez tenha alguma implicação esse tipo de A ou outro tipo de A na construção verbal. Mas isso é muito bem para frente. Não vai ter nunca um fato de amiguridade comparando a duração do A? Se você estudar, não vai ter amiguridade. Por quê? Porque dependendo, você tem uma palavra com três letras, qualquer. Aqui não é nem A, aqui nem nada. Três letras qualquer. Em que você escreve, assim, ou, três letras qualquer, né? A mesma, as três letras que você escreve assim, uma vai ser substantiva, a outra vai ser dada. Mas isso você vai aprender. Não, só pela diferença, a troca dos dois tipos de A. Mas por que A? A minha palavra? Não tem? Não só o nome do B. Não. Não, porque você vai perceber quando você está falando um verbo, quando você está falando um substantivo. porque não se esqueça que vocês vão aprender que a língua hebraica é construída em cima de raízes, principalmente as de três letras. Tem de duas e tem de quatro, mas a mais comum é de três letras. Né? Então, por exemplo, o que está escrito aqui? É assim que é isso. Não, mas, não, não, pensa numa palavra hebraica muito conhecida. Entenderam como que eles leem? Shabat. Shabat. Contando o fim e tem que ser pronunciado. Shabat não existe. Não. Shabat só existe aqui no Brasil. É Shabat. Shabat. Tá? Tá? Hoje eu vou... Alguma coisa hebraica. Não sei quem tem que ensinar hebraico. É ensinar hebraico. O israelense nunca vai confundir. O israelense, a gente sim. Mas quem nasceu e já fala a língua, ele nunca vai confundir. Porque na língua do dia a dia, nos livros, nos jornais, eles não têm as vogais para ajudar a ler. Mas, queridos, no hebraico bíblico tem as vogais. Então, vocês nunca vão ter esse tipo de problema. Agora, claro, nessa linha, tem que estudar. Em que sentido? Saber que esse padrão é de um verbo, esse padrão é de um substantivo. A palavra é absolutamente igual, sonoramente falando. Mas aqui eu vejo aqui um substantivo por causa do padrão vocálico. Posso falar algo assim? Não tem nada a ver qual, mas só título de curiosidade. Eu não sei como é que chama isso aí, desse termo de ensinamento. mas eu já recebi um texto, não sei se alguém aqui já recebeu. Ele explica e depois escreve um monte de coisa sem a letra e você consegue ver. E você consegue ver. Eu já recebi isso aí. Faltando letras, tudo. Mas eles trocam as leis. Não, não trocam. Eles não colocam as leis. Eles não colocam várias termas dentro de uma palavra. Sabe por quê? Porque você vê o conjunto. É. Porque você, quando você já é um leitor treinado, não, que está em alfabetização, você não, 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 você capta o conjunto. É sério. O Alex precisa ter a primeira e a última letra de cada palavra. Exatamente. Né? Então, olha, o Alex, está vendo? O Bate, o importante, se é curtinho, tudo bem, faz outros curtinhos, se é mais longo, faz o outro mais longo. E o Gimel, ó, que não tem dificuldade nenhuma para escrever. Você já sabe em três letras. Então, você tem A, Bá e Gá. Ó. Como é que é? A, Bá e Gá. A, não, é separado, não é uma palavra, é só as letras que vocês estão aprendendo. A, Bá e Gá. É Gamal. Vamos olhar para o Gamal? São três letras. Então, se eu estou falando Gamal, a segunda letra é? Gamal. M, a segunda letra é M, e a A. E o símbolo da vogal é A. E a última é o quê? L. L. Então, vocês aprenderam. Leão. Ariê. Vamos, gente. Leão. Ariê. Casa. Pai. Pai. Não confunda. Pai. e... Como chama isso em português? Camelo. Vocês estão brincando? Não, gente, olha, nas línguas semíticas, de um modo geral, mas porque passou do turco para algumas línguas semíticas, que abo é Bami ou Bamiá. Bami em romano, que veio também de origem turca, e em hebraico Bamiá. Chega a minha empregada e eu quero mandar ela comprar Bami. Tá, para os da Márcia, mas Bami, o que é Bami? É Bami? Como você não sabe o que é Bami? Não, Márcia, dá para você falar em português? Demorou assim, um minuto, mais ou menos, não estou exagerando, e um minuto para você tentar é muito, gente, para eu lembrar que é algo. Agora não é bravo, Camelo, vocês não falam, vocês já aprenderam três letras, gente. E três palavras. E três palavras. Agora, claro que vocês vão, vocês me dão toque do horário, viu, gente? Aí vai depender de vocês me terem. Que horas são? 20 para 20. Então, nós temos 20 minutos, dá para ver mais quatro letras. Três. Vamos ver. Ok. Qual é a próxima letra, gente? A próxima letra é o D. A próxima letra é o D. Olha o Dado. O nome da letra é Dado. Então, você tem Aleph, Beid, Gieber, Dallet. Aleph, Beid, Gieber, Dallet. Eu estou dando na ordem do alfabeto. O outro curso, eu não dei na ordem do alfabeto. Esse eu estou dando. Tá? Olha, gente, como é simples. Dallet. É o D. Presta atenção, gente. Olha para mim agora. É muito importante que no Dallet, eu estou dando as dicas, as dicas vocês podem escrever na apostila, não é proibido, gente? A apostila é de vocês. É muito importante que vocês percebam que você está tendo essa partezinha aqui. Então, o Dallet, ele tem que passar um pouquinho. Mas tem mesmo, professor? Tem. Tem que passar um pouquinho. Volta um pouco as páginas. Volta no ARIE. Volta no ARIE. ARIE. Olha, volta no ARIE, que é da letra Aleph. Olha lá o leãozinho. Olha a segunda letra, gente. R. Olha o Dallet na lousa, Terezinha. Eu já estou dando a dica. Então, Dallet vai passar um pouquinho. Treina até o olho. Passou? D. Dallet. Pá, pá. Isso é? Ó. Gente, é símbolo som. Símbolo som. É um trabalho que eu não posso fazer por vocês. Eu já estou dando a dica. Pode ensinar. O Dallet tem que passar aqui para não confundir com R. Para não confundir com R. Vamos por R só assim. Vocês já sabem onde vocês têm o R. Vocês têm o R no ARIE. Tudo bem? Bem-vindado. Vocês têm o R no ARIE. Qual é a diferença do Dallet para o R? Já perceberam? Porque se eu estou forçando a dica que passou no R não vai passar. Vocês têm o R no ARIE. Tudo bem? Então, Dallet. Aí vocês vão fazer a liçãozinha, né? Eu até aconselho que para as próximas aulas vocês tragam um caderno só para a nossa aula. Tá bom? Um caderno pequeno. Enfim. Não precisa ser de... Como chama de caderno? Não. Caderninho. Só para depois ir fazendo as anotações. Porque agora é só a alfabetização. A partir da terceira aula, já termino. Vou terminando a alfabetização e já vou dando gramática. Vamos lá. Vamos em frente. Agora nós temos uma porta. Dallet. Porta. Dallet. ARIE. BAI. GAMAL. Dallet. ARIE. BAI. GAMAL. Dallet. E então, Terezinha, esses três pontinhos são? I. Podem puxar certinha. E não vou escrever o Dallet, mas vou escrever que esses três pontinhos correspondem à letra E. E vocês estão vendo que você tem Dallet. Então a segunda letra é? L. Com E também. E a última é aquela apoiada. T de coragem. Está vendo o T de Torá? Ela tem até o pezinho assim, apoiando. Vocês nunca vão esquecer mais o T de Torá. Ô, Marcia, e esse pontinho do lado do Dallet? Isso é mais complicado e eu vou explicar na próxima aula. Tá? Não é que é complicado, tá? Mas eu vou explicar. É obrigado que é fato. Porque eu falei bastante na aula passada. Tá bom? Na aula passada, no curso passada. É simples. Gente, Dallet está dando. Mas esse T sem vogal é esse conteúdo? Isso, exatamente. E o grande padrão das línguas, das palavras hebraicas, a maior parte de padrões, aqui eu estou fazendo teórico. Está qualquer letra aqui. Você tem vogal, você tem vogal e geralmente a U, mas tem vogal. Sefer, Dallet, Gamal, Bait. A outra que a gente viu, Aliê. Aliê acaba por vogal, foge do padrão. Mas você viu as outras palavras, Gamal, Dallet. Ó, G-A-M-A-L-U. Não tem vogal. Fala, querida. Esse olhinho de dúvida, de angústia. Não mesmo? Não, não, não mesmo. Não mesmo? Tá bom. Gente, eu estou indo meio acelerada porque vocês têm o apoio da apostila. Então, o que eu estou fazendo, literalmente, é jogar a bomba na mão de vocês. Porque o trabalho, volto a dizer, que eu não posso fazer por vocês. Agora, seguem. Claro, cada um tem sua vida. Os filhos, os não filhos, pais. Tenha sua vida bagunçada. Mas eu duvido que vocês não tenham 15 minutos. Antes de dormir e de ler a sua Bíblia, façam 15 minutos. Essa coisa, essa coisa mesmo assim, meio militar. Olha, faz isso a próxima noite. Quando você chegar na quarta, quinta da noite, você já não vai estar olhando cerveza. Você já vai estar, entenderam, gente? Bão por mim. Porque senão, principalmente vocês que estão começando agora, tá? Vocês não vão conseguir acompanhar. Então, estou jogando uma bomba na mão de vocês. Então, Adela, nós já fomos, né? Olha a importância de vocês olharem para os detalhes da letra. Eu já mostrei para vocês, não é para vocês copiaram, tá? Vocês já sabem, pelos dois exemplos que eu dei, que esse é o Teu de Torá. Porque ele tem o pezinho. Ele está apoiado, ele te dá segurança. E a Torá é o teu código de vida no Antigo Testamento. Não é isso? Então, é isso que eu faço o relacionamento. Isso é o Teu de Torá. Agora, para o iniciante, que ainda não está acostumado com os detalhes, se eu faço isso, pode muito bem confundir. Pode confundir, mas não dá para confundir. Por quê? Porque vocês vão primeiro olhar para ver que aqui tem um espacinho. e não posso juntar isso. Então, eu vou fazer pá, pá e daqui para baixo. Não posso juntar. E não tem o pezinho de apoio da Torá. Então, não é Teto de Torá. É H suave. H de nós que usamos óculos, fazemos assim. A gente não faz? Todo mundo que usa óculos faz isso. Não arranha a garganta. Não vão falar... Sei lá, não. Porque é outra letra. Valéria, é outra letra. H de Ron, casa. He, ele. Eu já vi professor de inglês falando he. Não é he, gente. É he, ele. Não é verdade? Ele é suave. Então, isso é uma H suave. Olha. Hei. Está vendo? E olha para ele de novo. Olha lá como ele está. Está bonita essa imagem dele. Olha. Um espaço. Está vendo? E você faz praticamente... Olha o que eu estou falando. Porque com isso vocês já vão gravando. Vocês fazem praticamente um R. Só que não tem essa. Mais certinho. Um R. E depois, mais uma parte. Por que não é D? Porque não passou para cá. Se fosse assim, seria... G. Assim, eu já estou desconfiando que é R. E assim, eu já sei agora que é o H. Olha que palavra grande. É raro uma palavra com quatro ou cinco letras. Letras, isso, em hebraico. As mais comuns são trilíteras, né? Ravdala. Ravdala, mesmo assim, não. Assim, não. Não lá, eu não sei exatamente o que é daqui. Eu vou verificar isso. Mas não importa. Então, vamos lá. Primeira letra. Depois eu vou procurar a tradução direitinho. Você sabe, não? Também não sei. Uma falha minha, não olhei o que que é. Olha, queridos. Olha para mim que aqui eu já vou dar... Já vou começar a adiantar um pequeno probleminha. Qual é a primeira letra? H. Ela está junto do... De que vogal? A. No A. E a segunda letra? A segunda letra nós aprendemos como bait, não foi? Só que o bait tem um pontinho. Não tem? Tem. Presta atenção. Olha para cá, gente. Depois vocês escrevem. Olha para cá. Isso. Sem o pontinho. Podem escrever num cantinho agora para a costiva. É B. Então, B. Vou tentar não fazer aquele barulho terrível, né? B. E sem o pontinho é B. É a mesma letra. É a mesma letra. Mas ela não passa mais um pouquinho? Vai lá. Para onde, querido? A perninha dela ali. Não. Não. Elas têm que ser absolutamente o mesmo... Não. Na costila ela passa por baixo. Não. Não. Porque se não passar... É, não. Mas aí não necessariamente. Tá. Pode até passar. Vou até passar. Uma e outra não. Aqui não vai fazer muita diferença. Sabe por quê? Porque se você fizer assim... Aí você vai confundir com num. Com a letra N. É a única que dá para confundir. Tá? Então, por isso que eu estou chamando a atenção. É só realmente para os traços que são raios. Presta atenção. Presta atenção. Eu sei que talvez isso não faça sentido agora. Mas vou gravando. Se bem e bem são as mesmas letras... Vocês já não ouviram? Quem já estudou alguma coisa de hebraico ou de bíblia? Que às vezes algumas palavras alguém fala com bem e outras... A mesma palavra fala com o V... É por causa... Não, mas não... Não, não. Estou falando de hebraico. Não de português. Porque daí... Porque você pode também falar de espanhol. Né? Porque espanhol não pronuncia o quê? O V? Ou o V? O V tem que ser o V. Isso, mas aqui é outra coisa. Quando você vai pensar na raiz das palavras em hebraico, elas são consideradas a mesma letra. Para efeitos de raiz. Então, isso vocês já aprenderam. Então, vamos olhar para o nosso Rav Dalá. Rav Dalá é o ritual que termina o Shabat. Ah, tá. Obrigada. Você já achou aí? Então, é o ritual que termina o Shabat. O Shabat. Para encerrar o Shabat. É, porque como eu não faço, né? Ok. Mas vamos voltar aqui, gente. Porque o tempo é curto e vocês estão cansados. E às 5 a gente tem que sair daqui porque é um inferno trânsito. Olhem para mim. Agora olhem para vocês. Rav Dalá. Então, vamos lá. Rav Dalá. Olha o D. Que a gente já aprendeu. E olha o L. Que eu já falei para vocês. Mas tem uma última letra, que é o H, que vocês acabaram de aprender. Fala, mulher. Espera aí. Aqui que é... Esse V é mudo. Mas o V aqui tem o I baixo. Mas não, não tem o I, não. Os dois pontinhos não representam ele? Não. Mas lá o seu V não tem o V de pontinho baixo. Não. Mas aqui, esses dois pontinhos significa... Essa letra não tem vogal. Na realidade, eu brinquei para vocês gravarem. Mas na realidade, ele é chamado de chevá. Chevá, inclusive a palavra se usa na linguística para um é tão rápido, um é francês. Rav Dalá. Você, por exemplo, como se escreve pesadelo em francês? Você escreve assim, olha. Você escreve com... Falei de falar de protótipo. Quem vai ler aqui e não sabe nada de francês vai ler cochemar. Esses dois pontinhos vão me dizer que aqui eu não vou ler cochemar, eu vou ler cochemar. Um pontinho só de vá... Qual é o seu nome? Valesca. Ah, você é a Valesca. Com W. É que eu escrevi depois, com V, depois eu pus W na vistinha. Valesca. Eu tenho uma letra qualquer aqui. Um pontinho, se vocês até quiserem aproveitar e anotar, é I. Um pontinho aí. Isso só para você vir embora com a dúvida. Um pontinho só é I. Eu tenho outra letra qualquer, não importa. Três pontinhos é I. E aí você tem dois pontinhos e ainda dois pontinhos assim. Um em cima do outro. Você não tem dois pontinhos assim. Porque esses dois pontinhos assim também é outro I. É o I mais curto. Eu não queria dar isso agora, mas eu não vou deixar você ir para casa com a sua dúvida. Por isso, Valesca, pergunte. Agora, gente, não se desespere. Vocês vão ter 15 dias para ir. Qual é o nome que você falou? Esse é o dois pontinhos. Che va. S-H. Aí você não escreve o E, tá? Porque tem gente que escreve S-H-E-V-A. Che va. Mas você... É che va. É exatamente o que ele representa. Você não pronuncia aquele E. Quase. Você faz um E quase francês. Então, quando eu fiz cinco, vocês me avisam. Tá? Já foi. Tá. Gente, essa letra eu vou ter que desenvolver um pouquinho. Então, vamos parar nessa letra, tá? Porque ela vai trazer, não problemas, mas assim, ela vai representar várias coisas e eu já quero soltar a bomba para vocês. Mais bomba. Já não passa. Eu pensei que fosse dar para dar a postila toda, mas não deu. Mas não faz bom. Presta atenção, querido. Oi, amore. 11, eu acho. Não, claro. Não está tudo a tua. São 27. Oi, amore. 22. 22. 22. Viu, querido? Eu quero... Eu vou dar mais duas, porque senão a gente não vai... É, vou dar essa e a próxima. Então, vamos lá. Essa daqui. Ó. É um tracinho assim, bem pequenininho, quase imperceptível e assim. Vocês estão vendo pela postila que ela é V. Então, vocês já tem o V, que é esse que não tem dentro. Ó, o pontinho, então você tem dois Vs. Vocês têm dois Vs. Então, esse que é V também sem o pontinho virou V, não foi o que a gente combinou? Então, ele pode ser V com pontinho e V sem pontinho. Esse também é o V. Agora, presta atenção, gente. Ele está nasce um pouquinho. Aonde? Não, não, não passou nada, não. Não passou nada, não. Mas aqui não tem nenhum problema, porque é o único assim, cumpridinho e praticamente... Tanto que a maior parte das representações nem tem aquela cabecinha, é só assim, ó. Tá? Agora, presta atenção. Quem já foi no teatro municipal? Como está escrito municipal? Está escrito com U, ficou o quê? É um V. Mas eu leio U? Não. Não, não. Claro. Ah, eu leio U. Eu leio U. Eu leio U. Eu leio U. Municipal. É um V. Ele V é a forma antiga de escrever. Sim ou não, gente? Sim, sim, sim. Então, esse V também pode virar U. Aliás, em latim, V e o U são as mesmas letras. Então, não é tão absurdo o que eu vou dizer para vocês. Então, presta atenção, gente. E anote na parte ali perto da flor ou embaixo. Com você e a cabecinha, isso não importa. Com você e a cabecinha. Ok. Ela sozinha, sem nenhuma... Você pode fazer, vá. Tudo bem. Tudo bem? Aqui, qual é? Deixa eu ver. Ah, é V. Pronto. V, né? É flor. Então, aqui você tem V. Se eu põe um pontinho do lado, gente, Mas a única letra que vai ter esse pontinho aqui no meio da barriguinha dela É essa. Ela não vai ser mais V. Ela vai ser U. E essa mesma letra, se eu põe um pontinho aqui em cima Na cabeça dela, Ela vai ser U. Então, já estou dando, em cima da mesma letra, mais duas, na realidade. Ai, professora, é complicado. Não, é complicado, é decorela. Vocês me desculpem. Aqui não tem nada de complicado. Aqui tem chatice. Chatice de passar por essa primeira etapa de decorar. E isso é um trabalho que tem que ser feito de noturnamente. Todos os dias, até a próxima aula. Vão dormir, amigos. Principalmente aqueles que escreveram nada, Que não sabem nada de hebraico. Por favor, fala, Lanesca. Não, não sei nada. Não, não, então. Mas estou dizendo, agora é um esforço teu De pegar duas letras por dia E quando acabar a sessão de letras que a gente viu, Começar a revisão. E chegar aqui com elas decoradas. Como é que fala essa palavra? Agora eu vou falar. Essa é flor, é rosa, na realidade. Veret. Veret. Então, vamos lá. Vamos analisar a palavra, sem escrever veret. A primeira é a que a gente aprendeu hoje. Veret. A segunda é o... D. Ah, é o R. É o R. Quem falou o D? É, não é o D porque não passa. É. Mas não diz o outro. Ótimo, mas foi ótimo. Porque é o momento de vocês erraram. Porque vocês errando, você viu o D. Toda feliz, não. É o R. Vai treinar os seus olhos. E a terceira letra é D. Olha que palavra boa. Presta atenção, gente. Eu estou dando dicas para vocês. Desculpam. Hebraico é nos detalhes. Olha que palavra boa para vocês distinguirem o quê? O R do D. Veret. Olha o R do lado do D. E aí, Terezinha, é que você vai treinar seu olho. A do meio é D e a última... A do meio é R, desculpa, e a última é D. E aí, que é legal, porque você vê que o D passa e o F não. Elas são absolutamente iguais. Corta no detalhe de passar um pouquinho. Mais uma e eu libero vocês, gente. Porque senão nós vamos perder o tempo. É, não. É que, na realidade, eu tinha que dar essa costila toda hoje. Mas, como eu vou fazer isso aí com você? Você fica muito bem. Não. Ó, ó. Então, aqui é muito pequenininho, tá? Agora, aqui, olha. Você tem bem enviesadinho. E bem no meio dela, você puxa. É um T meio torto para nós. Mas é a letra Z. Como o Z, olha lá. Z para igual é português, então ficou bom. Aí você tem os exercícios. Então, olhem para cá agora. Só para cá. Vamos, gente? Vamos. Vamos. Z. E olha aqui, Valesca, agora. Z. Z. E, agora, para brincar. Isso. Vocês pegaram. Ó. Alguém perguntou a mão. Ou tentou. Fala. É. A diferença entre os dois Z é que a gente põe uma E e outra E. Não. 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 Um era longo. O que tem mais pontinhos é longo. O outro é curto. Na realidade, às vezes, esse com dois pontinhos vai quase para o E. Mas não é muito... Não, no hebréico moderno não se distingue muito. Então, no geral, você fala Z. Se tem mais pontinhos. Ah, ótimo. Não. Ah. Ah. Um é três ou cinco. Ah, ótimo. É que eu não queria entrar no... É o Z mútuo, como a gente fala em português. T mútuo, T. Tá? Olha, a palavra é Z. Que é azeite, gente. Daí que vem azeite. Zite. É a mesma raiz. Tira o A e fica Z. É Zite. Tá vendo? Azeitona. Azeitona, né? Olha lá. Que última letra é essa? Então, Zite. Vocês já sabem eu ter ditoral. E a primeira é o Z. Tá vendo? Com o A. Tá clareando, crianças? Aí vocês têm as duas folhinhas. E essas ficam, então. Não vou... Eu não vou... Eu não vou... Tá? Eu vou dar uma sugestão, se vocês quiserem. Tentem. Vocês darem uma continuidade na postula, mas depois que souberem, até o Zite. Bem sabido. E outra coisa, crianças. Vocês têm o site aí escrito. Né? Reaport 4, né? Christians. Vocês mesmos podem ver lá outras figuras de letras. Assim, brincando lá e gravando. Gostaram, gente? Sim. Gostaram, gente? E o Marta, dessa forma aqui, a gente tem muito mais de idade.